Fala aí, você sabe o que é RJ? A RJ é uma festa carioca, existe desde 2013 e tem como objetivo levar a cultura do Rio para o Brasil e para o mundo. A gente já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, já foi até para Portugal e hoje vocês vão saber como foi a tour RJ na Austrália. Para começar, convidamos as meninas da Ossi para ir nesse olhar com a gente. E o squad da Ossi foi formado por Nina, Jose, Camila e a Yuli. E para completar o time, nossos DJs brabos, Carol Emerick, DJ Tuxo e eu, DJ Ty. A primeira parada foi em Sydney, onde ficamos numa casa irada e demos um ralé pela cidade. E além disso, ainda tiramos um dia inteiro para ir para Jersey Bay, a praia que tem a areia mais branca do mundo. Lá levamos as meninas para conhecer os famosos cangrus e depois ainda fizemos um barbecue na areia com aquela cervejinha gelada e o carioca tanto ama. Dia 5 de abril, sexta-feira, a primeira festa da tour foi logo aonde? Em Sydney. A casa estava lotada, mais de 1.500 pessoas, os shows foram bravos demais, a energia estava uma coisa de outro mundo. Sabadão, e a gente estava naquele pique. Acorda, pega avião cedinho, viaja 5 horas para Perth, nossa próxima parada. Já chegamos e fomos direto para a festa. O clima estava sensacional, a galera mega animada com o nosso último acelerado, né, pra cima? E o corre continua até domingo. Acordamos cedo e fomos com a Ossi Squad conhecer a cidade. Fim de tarde, a gente curti do melhor jeito, com barbecue na praia e um pôr do sol de arrepiar. Dia seguinte, pega avião de novo, desce em Gold Coast, nosso terceiro destino, a casa de Gold, pra porreatera irada, piscina e muito sol. E é claro que a gente não é bobo nem nada, então aproveitamos pra pegar uma praiana e curtir o barbecue de novo, né? Quarta-feira, pegamos a van e descemos ali pertinho. Byron Bay, a cidade mais good vibe de todas, bró. A galera já estava esperando a gente com um jantar e um show particular. Dia seguinte, acorda cedo, faz yoga, dá um rolezinho pela cidade, já prepara porque é terceira festa e já começou com a prézinha do lado de fora do bar. A festa foi irrada e fez a cidade tremer com o funk carioca. Sexta de manhã, acorda cedinho e volta pra Gold Coast. Tempo só de descansar e pro local da quarta festa. Galera estava animadaça e representou. Ninguém ficou parado. E lá vamos nós pra mais uma viagem de avião, onde descemos no último destino, Melbourne, a cidade que mais cresce na Austrália. A RJ botou a galera pra dançar até o show. No último dia, já bate aquela saudade. Levamos as meninas pra conhecer a cidade. Achamos o Pink Lake. Demos um rolé no centro de Arranha Céus e terminamos no Brickton Bath in Boxes, o lugar mais clássico da região. E essa foi a tour RJ Austrália 2019 que passou por seis cidades, fez mais de quatro mil pessoas dançarem até o chão e levou o nosso som pra outro lado do mundo. É isso, galera. Até a próxima. Nos vemos na próxima edição da RJ, seja na Austrália, em Lisboa, no Rio de Janeiro ou em algum canto desse mundão.